Jeca, ô Jeca, escuta aqui, que negócio é esse de casca de ovos, de galinha e de penas, hein? Ah, tem a pena de mim, doutor. É, mas roubaram as galinhas, Giovanni. Ai, vai dizer que fui eu agora, é? Todas as coisas que acontecem ele bota a culpa em mim. Ele tá querendo ver a minha desgraça, mas não vai ver. Eu tenho trabalhado das seis da manhã às seis da tarde, tá bom? Ah, chega de conversa, vai. Vai, nós vamos revistar a sua casa. É, ó vó, mas se não achar nada, vai ter, né? Seu Giovanni tá cismado comigo. Não vai, pai. Fica aqui, pai. Vai embora, vai, saudade. Eu não sei mais nem o que dizer, Marina. Tem a impressão que tem alguém interessado em prejudicar a gente. Ah, tá tudo complicado pra nós, Marcos. Meu pai nunca ia fazer uma coisa dessa. Nós temos pobre, não temos nada mesmo. Mas mais tarde pros outros, nós não faz. De primeiro, todo mundo gostava do pai. Depois que vocês chegaram, não sei por quê, ficaram de olho nele. Coitado. É só ele passar e já começo a falar. A gente não pode nem mais sair de casa. Mas muita gente presenciou o senhor falar, por mais de uma vez, que se vigaria de Giovanni por causa de suas terras. Doutor, não acredito nessa gente. Esse povo tá tudo contra eu. É tudo mentira, eu não falei nada. Ah, eu sou pobre, é verdade. Mas o senhor pode olhar a minha casa. Tudo que eu tenho aqui, graças a Deus, foi com isso, tói. Suou e mais suou. Tá tudo pago e repago. E depois o que que foram falar que eu roubei galinha, doutor? Porque nós não podemos nem ver galinha, eu não crio galinha. Minha mulher não comeu galinha nem quando ela teve doente dos meninos. Os meninos não gostam de galinha. Eu não gosto de galinha. Minha mulher não gosta de galinha. Nós detestamos galinha, doutor. Nossa comida aí, quer ver o que é? Galinha, doutor. Galinha! Galinha. Ele vai passar uns dias aqui para aprender e que sirva de lição para os outros. Quando a senhora quiser comer galinha, compre. Uai, mãe, eu não comi galinha de ninguém, porque eu sei que quem come galinha dos outros paga pena por pena. Ah, mas eu não tenho pena de ninguém, não. Eu estou aqui para cumprir ordens. Doutor, sorte o meu marido. Ele faz mais farta para mim lá em casa do que aqui para o senhor. Sorte o pai, moça! Traga o preço. Vou soltá-lo em consideração a sua senhora e seus filhos, que nada tem a ver com suas besteiras. Besteira foi o senhor que fez. Recorreu eu aqui oito dias injustiçamente. Cala a boca! Jeca! Cala a boca! Não quero grito isso aqui, não. Tá bom. Aqui dentro eu não grito, doutor. Mas deixa eu sair lá para fora. Se eu sair lá para fora, eu quero pegar minha pica-pau. Eu quero fazer uma peneira na barriga do italiano. Jeca! Cala a boca, senão eu faço uma peneira na sua também. Ah! Vai furar na barriga do italiano, não é? Ah, mas nem não vou, doutor. Nem não vou. Recorreu esse homem. Recorreu o quê? Eu já tive oito dias recorrido. Vambora. Vem cá. Eu preciso fazer umas anotações. Assine aqui. Se amanhã a mais eu esqueci esparramente. Eu vou assinar com cruz, porque eu não sei escrever. Ah, não sabe escrever, não é? Espere um pouco. Sujou tudo. Onde é que eu vou botar o dedo agora? Aqui, ó. Aqui. Assim. Aí. Espremeu, hein? Vambora. Sim. Doutor? Tá. Vai com Deus e tenha vergonha. O senhor também, doutor. Vambora. Estive na cadeia oito dias. Tudo feito de tijolo. Mas não compara aqui com o nosso ranchinho de sapé, né, velho? É. Vamos ver se agora essa gente para de fazer injustiça com nós, né? Ah, isso é bobagem. Me ia esquecer. Tem café aí? Não tem, não. E acabou o pó também. Acabou o pó também? Acabou o arroz, feijão, a farinha, o açúcar, tudo nesta casa. Os oito dias que você teve na cadeia, nós demos isso pra comer. Acabou tudo de uma vez, né? Só ficou essa galinha aí que o Zé Francisco mandou. Mas eu até fiquei com pena de matar ela, porque ela tá botando. Então frita um ovo, ó. Que frita ovo, o quê? Ela ainda não botou hoje. Não botou, mas vai botar. O que que ela tá fazendo aí? Pra não botar por bem, bota na marra. Vamos ver, ó. Sorta o meu aí. Vamos? Sorta o meu aí, ó. Sorta. Sorta. Vamos. 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 Esse perdeu. Sorta outro. Vamos. Sorta outro. Sorta outro. Sorta outro. Vamos. Aí, só aproveitei. Botou no botou. É de manhã, vou trabalhar.